Quem serão os 50 frontmen ou frontwomen mais importantes do presente milénio, ou do século 21, se quiserem. Há aqui uma lista da Loudwire que certamente me vai deixar trigado, é assim a vida, mas mesmo assim, vamos percorrê-la em ódio, juntos, aqui na MosharTV. Pois é, man, Loudwire! Mais uma lista, eles são os mestres das listas, têm aqui já, pronto, a Alyssa e o Coritela. Coritela! Já se está mesmo a ver o que é que vai dar este top. Vamos ver, eles consideram aqui 50 metal frontmen and frontwomen of the 21st century. Número 50 Will Ramos Eu sabia que ele iria estar aqui, só não sabia em que posição. Se ia estar de pé, se ia estar de baixo. Bem, Lorna Shore, já está, já tirámos isto da frente. Brian Garry's Knocked Lose Eu só ouvi no Knocked Lose, ainda. Ainda não os vi ao vivo, nem sequer num videoclipe. Falhei, perdi, sou um ser horrível. Ainda ontem falei de Cattle Decapitation, Travis Ryan. Está-se bem, dá um bom espetáculo ao vídeo. Não vou dizer que é tipo... Nem. Mas, em termos vocais, ao vivo, está lá. Está lá? Pronto. Aí está. Riley Gale Power Trip Rest in Power Uma banda que eu tive muita pena mesmo de perder. De ter perdido porque eles iam ao Resurrection e desforam. Foram cancelados à última hora. Já não sei em que ano é que isso foi. Foi muita pena. Little known fact Uma vez mandei um e-mail para Power Trip A dizer, olha, vocês não querem usar a mosher? E o Sr. Riley respondeu e disse que sim. Infelizmente, nunca chegou a andar para a frente. Eu acho que foi o Riley que me respondeu. Não quero atravessar. Pode ser que um dia veja Power Trip com mosher. Oderos Orangas. Man, este gajo já anda nisto aqui... Há cagalhões. Um gajo que se veste assim, sim, merece estar aqui. Baby Metal. Siu Metal. Pá. 21º século. Vamos lá então assumir que esta cena completamente fabricada tem aqui lugar à frente do Riley Girl. Acho que não, mas pronto. O gajo de Amorphis. Tommy Joltson. Olha, eu nunca vi Amorphis. Mas sei que tem décadas disto. O gajo de Watain. Eric Danielson. Watain. Olha lá, man. Isto no Resurrection foi um Power muito grande. Quase tão intenso quanto o cheiro a sangue que estava a sair daquele palco. Eu acho que, exatamente, estava o Phil Ancelmo a ver este concerto do lado do palco. Se não estou em erro ou se não estou a fabricar memórias. Jacob Bannon Converge. Fiz escola. Macedon Troy Sanders. É tramado haver um frontman que está agarrado a um instrumento. Ainda por cima, este jovem partilha vocal duties com mais elementos. Discutível, então. Discutível. Wrestling Power. Também aqui o Trevor estrenado do Black Dahlia Murder. Uma presença em palco muito forte. Carisma. Ele tem o que é, tinha o que é essencial. Um líder de palco. Que é carisma. O Barney. O Barney de Napalm Death. Claramente. Anda ali sempre perdido em palco. De um lado para o outro. Caótico. Muito bom. Frontman. Jesse Leach. Epá, eu não sei se já vi. O Jesse. Com Kill Switch Engage. Ou se foi com o outro vocalista. Mas, falei-me de apanhar vídeos de Kill Switch Engage. Quando eles começaram. E sim. Era Power. Não acho que seja... Epá, isto é tudo discutível, man. Bobby Blitz Overkill. Numa das poucas e raras fotos em que tem uma t-shirt vestida. Não posso censurar. Se eu tivesse um six-pack como ele, também andava sempre. Todos os dias. Sem t-shirt. Chris Motionless. Esta é uma banda que eu quero muito ver ao vivo. Apesar destas sobrancelhas. Vai ser muito bom. Motionless In White. Norte Espanha. Só para não dizer outra vez o nome do vestibol. David Drayman. Está bem. Pode ser, meu. Man, esta banda vendeu milhões, não é? Vai vender milhões. E fazer milhões em controvérsia. Philip Anselmo. Isto aqui é... Este milénio. Porque se fosse... Acerca do milénio passado. Phil Anselmo não estaria... Em número 34. E CC. Isto é... I'm not that. Man, eu não gosto de Sant'Omas. Nem de Faith No More. Mas, sei lá, man. Vou ter má vontade. Este gajo farta-se de trabalhar. Tem uma voz incrível. A música que... Em que ele aplica a sua voz. É que não me diz absolutamente nada. Mas como frontman... Sim. Está-se bem. Respeito. Respeito a escolha. E respeito o Mike Patton. Tal como respeito a escolha da Tati. De Ginger. Conquistou o seu lugar a pulso. Assim como o resto da banda. Que... Não é invisível. James Hetfield. Em 31º. How the Mighty Have Fallen. Eu quero ver quem é que está daqui... Para a frente. Porquê? Tu não gostas do Saint Tanger. Tu não gostas do Death Magnetic. Tu não gostas do Hardwired to Self-Destruct. Ok. Tu não gostas disso. Porém... Quantos... Frontmen é que conseguem ter o público aqui na palminha da mão ao fim de duas horas e meia de concerto? Quantas? Ao fim de 15 minutos. As pessoas já estão fartas da banda que estão a ver. Meia hora? Fartas. 45 minutos? Fartas. Duas horas? Só pós-prós. Ah! Duas horas no fim de um dia haver concertos. Portanto... Eu quero ver o que é que vem daqui para a frente. O Sr. Pescoço. O primeiro Sr. Pescoço. Porque o Corey Taylor ainda não apareceu. O que é que o Corey Taylor pensa disto? Não é? Aí está. O Joe du Plantier de Gajira. Mais oui. Baguette. Sim. Pode ser. Mitch Slucker. Se há uma banda que ainda hoje anda às cavalitas de um elemento que... Morreu. Já não está na banda há muitos anos. Essa banda é Suicide Silence. E atenção. Eu gosto muito do Eddie. Ernida. Eles têm agora... Agora... Há um porradão de anos já. Em Suicide Silence. Eu acho que a música que eu mais gosto de Suicide Silence foi criada depois do Mitch morrer. Porém... You Only Live Once grande som. E ele fez a banda. Within Temptation. Há pá. Nem nunca vi ao vivo. Nem conheço assim tão bem. Para estar a opinar. A seguir. Within Temptation. Aí está. Nergal. Indiscutível. Indiscutível. A lista pode... A ordem na lista pode não ser a melhor. Mas Nergal tinha de estar aqui na lista de... A posição na lista pode ser discutível. Mas ele tinha de estar aqui na lista. Sem dúvida. Assim como o Alexi Lyko. De The Children of Podem. Que era um espetáculo. Para se ver. Por todo o virtuosismo que tinha. É só me ver com o Matt Heathie. De The Children. Também iria aparecer. Man. É um grande da frontman. Podes gostar. Podes não gostar do género. Mas é um grande frontman. Também. A seguir. Jonah Hegg. Jonah Hegg. Da Amona Marte. É um gajo que mete toda a gente a remar no chão. Vai dizer o quê? Que não é. Lacuna Coel. Cristina Scabia. Também é uma banda que eu não acompanho. Não faz a minha cena. Devin Townsend. Hipnotizador. Um Chama. Um Whisperer do público. Se houvesse a Salon. Não. Jonathan Davies. Aí está ele. É uma banda que vai se aguentando aí. Ao fim de anos e anos e anos e anos. Eu sou no fundo só a querer dizer anos. Ozzy Osbourne. Está bem. Está bem. Fartou-se de dar concertos ainda neste milénio. Ganda Frontman. Deem-lhe um bocado de descanso agora. Está bem, Sérgio? Deixa o homem descansar. Deixa o homem descansar. Número 18. Rob Zombie. Sim. Claro. Claramente que sim. Aí está. Jans Kidman. O irmão de Nicole Kidman. Na sua cara de meme. Sim. Pode ser. Eu estou muito ansioso para ver o meu chute ao vivo. Nunca vi. É triste. Mas é verdade. Tarya Turunen. Adivinha. Também não conheço Nightwish assim tão bem. Nem assim bem nem mal. Nem nunca vi ao vivo. Vila Vale. Olha. Vai passar aqui. Pelo Norte. Pelo Porto. Mas eu não vou ver. Gostava de ter apanhado. Kim. Na altura. Deve ter sido. Devia ter sido muito interessante. E pronto. Wally Sykes. Décimo quarto. Vou dizer o que é meu. Incontornável. Gostes ou não gostes. Acho que. Dá-me assim um bocado de cenas. Mas olha. 2023. Aceita. Aceita que dão em menos. Rob Halford. Grande concerto de Judas Priest que eu vi. Foi lindo. Do início ao fim. Ok. Uns tons abaixo. Porém. Metal Man. Sim. Sim. Ananista desde os anos 70. E eu não sabia que ele não era membro original dos Judas Priest. Am Shadows. Eu gostava de ver a Band 7. Nunca vi. Tristeza. E reparem que eles prestam homenagem ali aos Overkill com o logo deles. Uma caveira com asas de morcego. Bom gesto. Outra vez de talão. Não. Alissa. Esta já vi ao vivo. Sim. Acho que sim. pá. Esta banda é muito metal by numbers na minha opinião. É o que é. Cada um faz a cena à sua maneira. Não estou a dizer isto de forma desrespeitosa. Porque há imenso metal true que também é metal by numbers. Cada um tem a sua forma. Isto às vezes é um bocado one trick pony. Tu lá tens um estilo ou és um one trick pony? As bandas agarram-se àquilo que lhes dá mais retorno. Na mesma ótica. Nunca vi. Angela Gossow nunca vi. Mas. Alguém está a pisar. Alguém. Está a pisar. Alguém. Está a pisar. Os trilhos. Que outro alguém. Cavou no chão. Claramente. Greg Pucciato. Muito bem. Eu acho que ele era o vocalista de Dillinger Escape Plan. Quando eles vieram abrir para System of a Down em Coimbra. Em 1832. Eu estava lá. E este senhor trepou pelo palco acima. E não sei se morreu e foi substituído por um duplo. A verdade é que foi um momento engraçado. Randy Blythe. Randy Blythe. Sóbrio. É 40 vezes o vocalista que era quando estava noutras vidas. A sobriedade fez-lhe muito bem. E todo o drama pessoal é um bocado mais triste. Mas está... É uma pessoa diferente. Número 8. Fica-lhe muito bem. Opeth. Eu vou ter de ser sincero. Apesar de... Opeth não serem de perto. Nem de longe. Das minhas bandas preferidas. Sempre que vi Opeth ao vivo. Este senhor domava o público. Portanto... Propos. Michael. Pode ser. Pode ser. Subnovolente. Outro que doma mesmo o público. É o Tobias Foch. Papa Emeritus. Quando eu fui ver Ghost ou Paradise Garage em Lisboa, o que acontecia era o público estava muito excitado, estava muito loud e quase que não dava para ouvir o que ele dizia entre as músicas e o que é que ele fez. Ele começou a falar cada vez mais baixo. Como aquele mito de um certo ditador que fazia isto. Que era falar mais baixo e as pessoas falavam mais baixo. E foi exatamente isso que aconteceu. Era... Foi um respeito total. Foi uma coisa que eu não tive perante o bar nessa noite em que eu não respeitei a quantidade de cerveja que ingeri. O Tankhand deu assim tantos... Ah, deu. É deste... Sim, sim, pode ser. Se bem que, é pá, System desapareceram do mapa durante um porradão de anos, man. Ele merece estar aqui, pelo que fez em 5, 6 anos. Ah, se calhar merece. É a opinião da Loudwire. Val o que val. Só um que merece estar aqui é o T.Linman. Este é certo. Que sádico absoluto. Aposto que ele adora abraços e aposto ainda mais que ele adora ser a conchinha pequena. Isso é certo. Bruce Dickinson. Apesar do nome um bocado erótico. Dick-in-sun. E polémico. Bruce Dickinson ainda o ano passado viu um concerto de Iron Maiden no Grass Pop em que, é pá, este cais dos anos não passam por ele. Isto aqui envolve muito trabalhinho. Físico. Muita preparação. E agarrar naquela bandeira gigante envolve também muita técnica. As botas são um bocado discutíveis, mas ninguém é perfeito. Maynard James Kinnan de Tua. Está bem, mano. Número 2. Número 2. Enfim. Olha. Choque. O Corey Taylor é o número 1 para a Loudwire. Sério, mano. I know. Quem diria. Quem diria. É assim. Ficamos por aqui. Foi um top. É só uma opinião, mano. Não fiquem ofendidos com opiniões da Loudwire. Muito menos com as minhas. Diz-me. Quem é que faz falta aqui? Quem é que não aparece? Quais é que são os gaios que tu trocavas? Quem é que tu tiravas desta lista? Tirar mesmo. Like. Subscribe. Comenta. E não te esqueças de vir à descrição deste vídeo e ver os links do Discord, do Instagram, do Reddit, do Pornhub. Essas cenas todas. Eu sou o Rui da Mosher. Vocês estiveram aqui com o Mosher TV. Até à próxima. Not this.